Qual o caminho da felicidade? Alguns diriam que o acaso, o destino. Alguns diriam que é somente o fluxo da vida, mas talvez os caminhos aparentemente certos te levem ao errado e vice-versa. O importante é se arriscar. Álvaro? O que você está fazendo aqui? Achei que já estivesse longe essas horas. É, eu me atrasei. Agora o próximo ônibus é só daqui uma hora. Sei. Você está esperando alguém, cara. Olha, Marci. Álvaro, me dá uma chance. Você sabe que eu gosto de você. Você é só meu amigo. Mas eu não quero ser só seu amigo. Você sabe disso. Mas deixa pra lá. Continue em busca de carinhas perfeitas de aplicativo. Você tem que ir. Ele está chegando já. Ok. Tomara que ele seja tudo isso que você espera. Tchau. Márcio. Quanto tempo. Como você está? Bem. Agora eu estou bem. Tentando seguir em frente depois do que aconteceu. É. Isso leva tempo. Nem todos os machucados se transformam em cicatrizes, né? Exatamente. Mas e você? Como vai a faculdade? Sabe como que é, né? Começo de ano a gente tenta lembrar que aprendeu ano passado. Mas vai bem. Ah, eu acho que eu vou voltar a estudar também. Não agora. Mas quem sabe, né? Precisa ir nessa então. Tchau. Tchau. Danilo? Oi. Álvaro? Oi. Desculpa. Eu achei que a gente tinha marcado ali. Mas não vai rolar nada. O quê? Não vai rolar nada entre a gente. Mas você não é como eu esperava. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu não devia ter marcado esse encontro. Tá bom, eu já entendi. Eu não sou científico. Mas relaxa. A culpa não é sua. Enfim, seja feliz. A culpa não é sua. Eu não sou científica. A culpa não é sua. É a culpa que passa. Eu não sei. Talvez da praia. Alva. Você tem o gabinete pela troca de ontem? Olha. Faz um favor pra mim. Não fala mais comigo. Que mau humor é esse? Foi que deu em você. o que deu em mim? Cínico. O que você foi falar pro Danilo que ele nem quis falar comigo direito? Danilo? Ah, o Danilo. Eu nem sabia que você conhecia ele. Eu vi vocês dois conversando. É claro, ele é filho da minha madrinha. Olha, não é porque eu não quero ficar com você que você precisa ficar se metendo na minha vida. Você tá insinuando que eu ferrei seu encontro? Eu não tô insinuando nada. É um fato. Escuta aqui. É melhor você descer desse seu pedestal de vítima porque eu não fiz nada. Ah, não. O cara tava afim de me conhecer. E depois de falar com você, ele desiste. E ainda é grosso comigo. Alguma coisa você fez. Como assim o Danilo foi grosso? Olha, para de se meter na minha vida. Eu não vou ficar com você. Me esquece. Mas eu não fiz nada. Me esquece. Alvin, Alvin. Alvin. O que foi? Eu não falei para você me esquecer. Só me ouve, é rápido. Você me acusou de coisas que eu não fiz. Tá. É sobre isso. Só me escuta. Eu gosto. Gosto muito de você. Mas antes de tudo, eu me amo. E eu jamais me laria seus encontros na expectativa de receber uma amigalha do seu afeto. Com qualquer amor, eu dispenso. Eu sou muito exagerente. Eu ainda não terminei. Eu gosto de você. Eu só quero que você seja feliz. Mas eu não vou mais falar nada. Ter essas respostas ali. Eu não tenho. Seja feliz. Será que você pode sentar para a gente conversar? Claro. Álvaro, gostaria de te pedir desculpas por aquele dia. Eu sei que eu fui grosseiro, estúpido, tudo desnecessário. Tudo bem. Não. Tá tudo bem. Eu sei que as palavras doem. Eu sei que elas ficam ecoando na cabeça da gente. Já passou. Eu acho que fiz algo parecido. Naquele dia eu estava nervoso. Não que isso seja justificativo, mas... Aqui já faz um tempo que eu não saio com alguém. Você... Me rito desse jeito. Você chegou de repente. Me pegou de surpresa. Aí eu comecei a falar tudo aquilo para te afastar. Eu achei que a gente estava saindo também. Sim. Sim. Eu estou curtindo muito conversar contigo. Isso é muito interessante, Álvaro. Mas o problema sou eu. Como assim. Você é o primeiro cara que eu conversei por aplicativo desde o meu acidente, sabia? Acidente? O que foi que aconteceu? Acidente de moto, Álvaro. Me rendeu umas fraturas na costela, alguns pinos no braço e... E uma perna menor que a outra. Um centímetro. Não parece muito, mas faz diferença. E a gente se sente estranho. Acha que estão olhando para a gente. E a gente se sente estranho. Bom. Era isso. Eu fiquei nervoso e foi por isso que eu te tratei, irmão. Eu espero que você possa me desculpar. Tchau, Álvaro. Eu vou nessa. Tchau, Álvaro. Espera. Não, não faz isso. Não fica comigo por pena. Eu não estou por pena. Aqui, nesse momento, você me ensinou uma grande lição. A não julgar ninguém com base no que a gente espera, no que a gente quer. Obrigado. Aí. A vida pode ser uma caixinha de surpresas. O amor pode estar do nosso lado. Tom. Eu já vou. Para onde você vai? Para lá. Vamos? Vamos. 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 Existe amor nas limitações, nos mínimos detalhes, na sutileza. Nem todos podem ver, permita-se olhar além do aparente, porque é lá que estão as melhores coisas, é lá que existe o mais puro amor, é lá. Eu já entendi, porra caramba, eu já estou chegando, calma. Ei, o 152 já passou? Obrigado, viu? O amor não nasce do nada. Às vezes surge de uma amizade, de um bate-papo, mas o amor só ganha forma quando deixamos o coração falar. Mas nem sempre o coração fala. O medo, a timidez, tudo isso faz as pessoas se afastarem, perderem a voz. Mas eu sempre tenho um meio de unir as pessoas. Existem mais de mil formas, pontes que podem unir dois corações. E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é seu? O amor não é só beijos, demonstrações de afeto e carinho. O amor é saber entender as diferenças e dificuldades alheias. O amor não é só sobre o seu mundo. Desculpa, eu só sei falar oi. Tudo bem, eu te ensino? Que bom que você me entende. O amor é sempre assim. Tem sempre alguma barreira a vencer. Mas quando ele chega, não tem nada que o impeça de ficar. E quando ele fica, o amor não é só beijos, demonstrações de afeto e carinho. O amor é saber entender as diferenças e dificuldades alheias. O amor não é só sobre o seu mundo. Léo, até quando vai a sua faculdade? Então amor, se eu não me engano vai até sexta que vem. Por quê? Não, nada. Eu tava pensando da gente ir pra praia, sabe? Curtir um pouco. Tá bom. Se eu não tiver nada, a gente pode ir sim. Sua vez. O que foi? Nada. Eu só acordei meio disposto hoje. Tá. Amor, a gente já tá ficando há quase três meses, né? E você não acha que tá na hora da gente oficializar isso, não? Não aguento mais esconder dos outros. Você sabe que não é fácil assim. Não que meus pais sejam homofóbicos, mas aquela coisa com o filho dos outros é sempre mais fácil. Como o meu não. E eu sinceramente acho que eu não tô pronto pra assumir. Até quando você pretende esconder isso? Até eu terminar a faculdade, tiver um trabalho, morar sozinho. Mas isso vai demorar muito. E você quer que eu faça o quê? Me diz. Caramba, Gustavo. Você não é nada compreensivo. Não é possível que você não sinta mais nada. E eu não disse isso. Você entendeu tudo errado. Olha, fica tranquilo. Confia em mim. Logo tudo isso vai passar. Você confia em mim? Como é que eu posso confiar em alguém? Que deixa o rei na frente da rainha, hein? Cheque mate. Opa! Bom tempo, pessoal. A fila tá bem enorme. Gente, o papo tá bom, mas eu tenho que ir. Léo, amanhã eu queria falar com você. Pode ser às três? Tá bom. Até amanhã. Tchau. Tchau. E aí, Gu, conta tudo. A resposta foi sim ou não. Eu não consegui, Marcos. Eu fiquei enrolando, enrolando e no fim eu não consegui pedir em namoro, não consegui falar nada. Relaxa. Olha, quando eu pedi o Pedro em namoro foi a mesma coisa, sabe? Parecia que meu coração ia explodir. Imagino. Mas acho que amanhã eu vou conseguir. Vai dar certo. Tá, mas... Como é que você tem tanta certeza que ele é o cara certo pra você? Eu não tenho certeza. Eu só sinto. Sabe, quando eu tô com ele, é diferente. Ele me faz bem. O problema é que parece que ele não tá tão afim assim de mim. Parece que ele não tá tão apaixonado. Não fala assim, Gu. Olha, ele só não demonstra tanto porque ele ainda não é assumido. São formas diferentes de sentir. Você tem razão. Tá certo. Eu acho que eu tô meio cansado. Só preciso ir pra casa, tomar um banho, dormir. E me preparar pra amanhã. Amanhã vai ser um grande dia. Relaxa, Gu. Vai dar tudo certo. Mas, Marcos. E se for um erro? E se for um erro pedir em namoro? Você vai ter que tentar. Às vezes, dar errado na vida é a coisa mais certa. Você arrisca, Gu. Era por isso que você é meu melhor amigo. Você tem razão. Amanhã vai dar certo. Eu vou me arriscar. Vamos embora? Bora. Bora que eu tô em salto. Vai. Pega a nossa perna. Vai. A gente quer te ajudar. Existe magia até mesmo aqui. Na indecisão. Na tensão. No nervosismo. Às vezes, pode ter sido apenas um momento para você. Mas, ele mudou todos os outros momentos que vieram a pós-este. Para com isso, Gustavo. Que coisa feia. Se ele disser não. Relaxa. Vai dar tudo certo. Tá. Olha, mas não esquece do nosso plano. Senta ali. Quando eu te der o sinal, você vem com as alianças, tá? Fechou. Toma. O que tá vindo, Marcos? Vai, vai. Vai indo, vai indo, vai indo. Nossa, garoinha chata. Você tá animado mesmo, hein? Eu tô animado porque hoje o dia é muito importante. Eu preciso muito te falar uma coisa. Eu também tenho uma coisa muito importante para te contar. Mas, pode falar. O que foi? Ah, não. Que isso. Mas, por você, então. Tá bom. Meus pais foram transferidos. Eles vão se mudar para o Rio de Janeiro. Daqui duas semanas, no máximo. Não é incrível? O Rio, as praias. Tudo lá é lindo. Nossa. Que demais. Caramba. Vida nova, né? Tá tudo bem? Você... Tá meio estranho. Tudo ótimo, Leonardo. Você sabe que eu não gosto que me chamem de Leonardo. Bom, eu tenho que ir. Vou ajudar meus pais com mudança. Depois a gente se fala. Tá bom. O que foi isso, Lu? O que aconteceu? Ele vai embora, Marcos. Ele vai embora para o Rio com a porra da família homofóbica dele. Ele vai embora. Gustavo. Fui. Fui. Como você tá? Tô indo Cara, eu só fico pensando Será que eu não significo nada pra ele? Porque pra ele ir pro Rio de Janeiro desse jeito... Fala com isso É só uma paixão, não foi a primeira e nem vai ser a última Você tem razão Melhor eu desapegar mesmo Você já pensou em mandar mensagem pra ele? Dizer o que você sente? Ele vai embora O que é que ia adiantar? Ué, ele vai saber o que você sente por ele Se arrisca, Gustavo Tá Não tem nada a perder mesmo Vou acabar com essa história Pronto Vai dar tudo certo Confia Acho que a coisa mais irresponsável que podemos fazer É não sermos responsáveis com nossos sentimentos E é quando não temos nada a perder Que nos tornamos mais fortes Ou arriscamos Ou perdemos Leo Leo Oi O que foi? Nada Só queria falar com você antes que você se mudasse Que... Olha, é o seguinte Recentemente você tem sido muito importante na minha vida Tá Eu durmo pensando em você Eu acordo pensando em você Pensando no quanto Eu te amo E no quanto eu quero fazer sempre as coisas Ao seu lado Gustavo Não tem nada... Não, escuta Leonardo Eu te amo Eu te amo desde o nosso primeiro encontro Esse amor é tão grande Que já não cabe mais dentro de mim Mas parece que você não tá nem aí Porque já... Gustavo, para com isso Eu disse que os meus pais vão se mudar Não eu Não, espera aí Você disse que ia ajudar na mudança Sim, porque eles vão vender a casa Eu vou morar com a minha avó na rua de cima Inclusive ela sabe sobre eu ser gay Sempre soube E agora ela sabe sobre você Meu Deus, que vergonha Eu não acredito Estou tudo bem mal entendido Porque eu pensei que você estava terminando comigo E estava feliz por isso Não, jamais Eu quero passar cada dia ao teu lado Eu... Eu te amo Quer namorar comigo? Se alguém está de romancinho aí, né? Pode falar quem que é? É a Dani? Não Não sei de onde você tira essas coisas E outra A Dani é só minha amiga Sei Eu te conheço, mano Pode falar quem que é, gostosa Fala Ninguém Ah Vai mentir agora na cara dura pro seu irmão Ah, mas que exagero, hein? Aliás, por que você demorou tanto? Ah, é só sonamento, né? Tá difícil, hein? Filho Mas, viu? É, semana que vem não te passo buscar não, hein? Tchau, Flávio Tchau Quer carona, Dani? Não Obrigada Eu não acredito que você fez isso Foi, eu só perdi ser carona Sim Oxi Calma aí, ó Você passa? Tá aqui Graças a Deus, eu tô salvo Não vai atender? Bora deixar a gatinha no vácuo? Que gatinha? Já disse que não tem ninguém Ô, ela é assistente, hein? Você não tinha uma reunião urgente, não? Não, calma Ah, que que é isso aí, mequinha? Me devolve Só se você contar quem que é Me devolve agora Para com esse nervosismo Ah, é por isso que eu não te conto nada Você não respeita ninguém Ô, é pelo seu bem Se você quer meu bem, então me esquece Oxi Ah, a gente vai conversar em casa, hein? O amor se mostra de diversas formas Mãe e filho Homens com homens Mulheres com mulheres Homens e mulheres Mas ninguém é feliz sozinho Todos nós precisamos de um amigo Para ser quem somos na íntegra Na verdade Se não for assim, não é amigo É colega Nossa O Flávio já foi, ele tinha inglês Não, não, não era com o Flávio que eu queria falar Era com você mesmo, sabe? Sobre vocês dois Sobre a gente? É, sobre o namoro que tá rolando, sabe? Eu entendo Eu não tô namorando o seu irmão A gente é amigo Só isso Peraí isso Eu achei que era com você que ele tava... Não, a gente não tem nada Nada? Não Oh, que coisa, né? É que o Flávio, ele tá me evitando, sabe? Ele não conversa comigo Ele tranca a porta do quarto Tá difícil lá em casa Olha, eu não quero me meter Até porque eu sou amiga dele Mas você não acha que tá sufocando o seu irmão? Eu? Não Olha, o Flávio, ele é uma ótima pessoa Ele não tá metido com nada errado, não Isso eu posso garantir Ele só tá passando por um momento difícil E com o tempo ele vai te contar Mas como? Eu não converso com ele Eu nem sei onde ele tá Tem certeza? Qual é o lugar preferido dele no mundo? Pra onde ele fugia quando ele era criança? Tá bom Obrigado, Dani E aí, bro Quer conversar? O que você quer? Calma Só vem aqui pra falar que eu tô do seu lado Isso Então me escuta Só me escuta Eu preciso falar Se não for agora Não vai ser nunca mais Então fala Como você mexeu aqui? Esse aqui é seu lugar favorito, né? Enquanto... Então você me conhece Sabe Minha comida favorita é Lasanha Que minha cor predileta é preto E que meu filme favorito é Fanny E Alexander Do Berga Lembro do Papai Sim Você me conhece Talvez melhor do que eu mesmo Então por que esse medo De falar quem ama? Isso você já sabe Que coragem, mano O amor tá aí pra ser vivido, cara Sabe? Pra ser feliz exige isso Eu tenho coragem Eu tenho medo também Tenho medo de perder você E acabar com tudo isso Olha Seja o que for Só fala, cara Coragem Coragem Tá Sou gay, mano Ok Não É sério? Eu sempre fui gay E teve momentos que eu achei que eu nunca precisaria te contar Tá, então Você gosta de homem? Eu sou apaixonado Por um menino na minha sala Ele é o AM A gente criou um codinome Caso alguém pegasse meu celular E essa é a verdade Tá É muita informação pra minha cabeça Olha, Lúcio Ó, Flávio Quer saber? Ó Você é meu irmão E você é meu amigo Tá? Então, independente de você For gay ou não Você é meu irmão, cara Dá um abraço Tudo bem, cara Tá? Tudo bem Há um antigo provérbio português Que diz que amigo É um irmão que o coração escolhe E se o coração escolhe Com certeza O amor está de alguma forma ali presente Amizade também é uma forma de amor Acredite no amor Eu acredito Tá tudo bem, cara? Tá sim Eu só me desequilibrei mesmo Por quê? Não, nada É que eu só lembrei que eu Agora você fala, né? É que Tinha uma amiga minha de infância Que caiu de um jeito parecido E se cortou com alguns vidros Foi isso Luísa? É Conhece ela? Digamos que sim Ai, meu Deus Seu namorado Cara, eu nem me apresentei Meu nome é Eduardo Eu moro aqui A gente era vizinho Não acredito Dudu? Dudu Bolinha? É, eu vejo que ela já falou de mim, né? Bem, eu posso explicar É, vocês vão vender a casa mesmo? Ah, não tem mais porquê, né? Depois que os meus... Ah, fiquei sabendo Uma tragédia, né? É, cidade grande é uma merda Trânsito é péssimo É, eu já vou indo É, quando encontrar a Luísa Fala que eu mandei um abraço Dudu O que foi? Nada Foi bom te ver Ok Você... Vai ficar muito tempo? Só o final de semana Tempo necessário pra empacotar algumas coisas Jogar alguma coisa fora Bom, se precisar Só chamar o lado Ok, obrigado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ESTOU PREX OUTRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOM, erf dúvida AREMO MÁS QUE TAU Seja feliz e não me esqueça, lembra de mim. O amor e suas surpresas. Surpreendente como o amor, só as pessoas. Se você passa por um momento assim, saiba que você não precisa passar por isso sozinho. Procure e você encontrará pessoas iguais ou dispostas a ajudar. E isso se chama amor ao próximo. O amor não é mesmo surpreendente? Se o meu irmão desapareceu, você poderia me ajudar? Ô cara, beleza? Meu irmão desapareceu, você poderia me ajudar? Valeu mesmo assim. E aí cara, beleza? Meu irmão desapareceu, ele tem 1,70m mais ou menos, pele clara. No dia ele tava usando uma mochila preta. Cara, nunca vi ele aqui não. Mas eu trabalho numa padaria aqui perto, vou levar um panfleto fixo lá. Pode ser que alguém me achiga. Vou te ajudar. Valeu cara. Oi, posso te ajudar? Valeu cara, mas acho que infelizmente você não pode me ajudar. Bom, quem sabe deixa você me falar o que tá acontecendo. Tô procurando o meu irmão. Ele saiu de casa faz um tempo já, não deu notícia. Não atende o telefone. Não sei o que deve ter acontecido com ele. Bom, nesse eu não vou poder te ajudar também. Eu tô procurando uma pessoa. Você tem algum panfleto? Alguma coisa que eu possa ver? Uma foto? Eu acabei entregando o último pro cara ali. Tentei imprimir mais cedo, só que não deu tempo. Sabe, era o meu irmão que me ajudava com essas coisas de computador. Ele era bom nisso. Ele ia fazer panfletos, cartão de visita, sabe? Essas coisas. Se ele visse a foto que eu fiz dele, ele ia ficar a pé da vida. Ah, você sabe que meu namorado também adorava essas coisas. Tinha bom gosto também. É, adorava mexer em programas. Virginiano, né? Sabe como é. Namorado? Namorado, ué. Por quê? Não deu pra... Sacar. Não, cara. Não é isso. É que... Sei lá, hoje em dia tá tão difícil dois homens se assumirem, né? Tanto preconceito aí fora, tanto julgamento. E também as relações estão cada vez mais líquidas hoje em dia. Ah, mas a gente era diferente. A gente namorava já há bastante tempo. Ah. Mas é claro, né? Essa é a primeira vez que eu falo namorado. Ele não gostava muito. Você quer uma água? Eu vi que você tá suando e tá muito quente hoje. Valeu. Então, é que assim, vocês héteros acham que nossos relacionamentos são líquidos ou então que a gente é promíscuo. Mas não é assim. A gente também ama. A gente também quer ter um feliz pra sempre. Assim como qualquer outro casal. Vocês namoravam há tanto tempo. Se gostavam. Por que ele não te assumiu? Eu me pergunto isso todos os dias. Sabe? Eu acredito que foram as palavras duras que eu disse pra ele. Eu queria que ele assumisse a gente. Mas sabe como é? Uma mãe conservadora. Um pai muito mais. Eu não devia ter forçado a barra assim. Vai lá saber se ele contou pra família. Eles não gostaram. Imagino o que eles podem ter feito. E essa família aí? Apresentava tanto perigo assim a ponto de te preocupar? Então, eu não sei direito. O que eu sei é que o pai dele quis mandar ele pra casa de um tio lá no interior. Isso depois de uma grande briga. E aí ele veio, surtou comigo também. E depois sumiu. Você acha que... Ele poderia fazer algo contra a tua vida? Você soube se ele falou alguma coisa com alguém? Com o irmão? Então, eu não sei. O que eu sei é que eu errei. Errei feio. Eu só queria voltar no tempo. Pra falar que eu esperaria o tempo dele. Você o amava? Amava de verdade? Por que você não segurou a mão dele? Por que você não enfrentou a família dele? Tenho certeza que ele tinha um irmão que... Apesar de tudo... Não ia se opor à felicidade dele. O irmão que protegia ele. Que eu não deixarei que eu que os pais o magoasse. Eles deveriam ter conhecido você. E você, eles. Então, era isso que você queria dizer pro seu irmão? Antes dele sumir? Como eu disse, praça é ponto de encontro. Ainda que o destino seja o grande encarregado por agrupar as peças, a praça continua sendo o tabuleiro onde elas vão se encontrar. Pô, cara, beleza? Vamos dar. Que bem, e você? Aqui, o pão flerta que eu fiz. Cara, ficou ótimo, a arte, hein? Parabéns. Pelo menos a Udiboma não te ensinou. Ok, ele ainda vai te ensinar, né? Porque vamos combinar que aquele seu pão flerta tava ó... Ou ó... Gostei dessa foto aqui, ficou muito boa. Cara, eu te agradei aqui. Eu tô meio grilado. Eu não consigo entender que uma praça tão pequena, uma cidade tão pequena, a gente não acha. A gente vai encontrar. Sabe? Tá todo mundo ajudando, entregando pão-pantil por todos os lados. E pelo que eu conheço do seu irmão, ele não foi muito longe. Não, não. E assim, ele deve estar abalado, chateado, mas ele tá bem. Quer saber? Acho que eu vou me deixar me contagiar mais por essa energia positiva que você tem. É isso aí. Desculpa, eu não queria fazer isso. Desculpa no quê? Você não fez nada, me machucou. Não, é que seu irmão não gostava que eu demonstrasse afeto em público. Sabe? Era a gente dele de se proteger, de se esconder. Mas... A minha gente já falta. Eu entendi. Acho que deve ter sido difícil viver ocultando tudo isso, né? Se privando e te privando de demonstrar qualquer sentimento de carinho ou afeto. Olha, eu amava. Aliás, eu amo. E foi isso que me fez aceitar essa condição dele de estar no armário. Sabe? Aqui nessa praça, um dia, eu vi um casal e na mesma hora que andar de mãos dadas com ele. Só que ele recusou. Vamos. Vamos encontrar o bem. Segura a minha mão. Mas... Assim, você é de mãos dadas por aí? Eu falei dele. Porque eu lembrei, não foi pra ti. Cara, só segura a minha mão. Vamos. Irmãos, eu tô tentando fazer diferente, pensar diferente, agir diferente. Diferente da forma como meu irmão pensava. Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de falar. Mas eles vão achar que eu sou seu namorado. Cara, eles vão achar que eu sou ativo ou passivo? Não. Calma aí. De onde você conhece isso? Você acha que eu não tenho amigo gay? Bom, se não tinha, agora não se tem não. Vamos nessa cara. Às vezes, procurando o que perdemos, achamos algo que nem imaginávamos estar esperando por nós. Ou, ainda melhor, encontramos a nós mesmos. E encontros assim só são possíveis porque, como eu já falei, a praça é um elo de vidas. E ela sempre terá uma história de encontros ou desencontros para contar. E aí Amém. Amém.